Música 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 Quem me diz Da estrada que não cabe onde termina Da luz que cega quando te ilumina Da pergunta que mudece o coração Quantas são As dores e alegrias de uma vida Jogadas na explosão de tantas vidas Vês isso tudo que não cabe no querer Vai saber Se olhando bem no rosto impossível O véu, o vento, o alvo invisível Se desvenda o que nos une ainda assim A gente é feito pra acabar A gente é feito pra dizer Que sim, a gente é feito pra acabar No mar Isso nunca vai perder A gente é feito pra acabar A gente é feito pra acabar Quem me diz Da estrada que não cabe onde termina Da luz que cega quando te ilumina Da pergunta que mudece o coração Quantas são As dores e alegrias de uma vida Jogadas na explosão de tantas vidas Jogadas na explosão de tantas vidas Que sim, a gente é feito pra dizer Que sim, a gente é feito pra dizer Que sim, a gente é feito Que sim, a gente é feito pra acabar Que sim, a gente é feito pra acabar No mar E isso nunca vai ter fim E isso nunca vai ter fim E isso nunca vai ter fim Que sim, a gente é feito pra cá A gente é feito pra acabar A gente é feito pra cá A gente é feito pra cá Amém. Amém. A chuva é a vontade do céu de tocar o mar. E a gente chora assim também quando perde alguém. Mas quando começa a chorar, começa a desentristecer. Assim se purifica o ar depois de chover. A chuva é a vontade do céu de tocar o mar. E a gente chora assim também quando perde alguém. Mas quando começa a chorar, começa a desentristecer. Assim se purifica o ar depois de chover. A chuva é a vontade do céu de tocar o mar. E a gente chora assim também quando perde alguém. Mas quando começa a chorar, começa a desentristecer. Assim se purifica o ar depois de chover. O ee. E aí